Hoje é dia 12 de abril, são meio dia e dois e eu tô desde cedo aqui no computador pesquisando coisas sobre a nossa viagem e tentando entender um tal de imposto que parece que até o começo de 2017 incidia sobre todas as hospedagens em Buenos Aires. Então você tinha o preço da hospedagem e aí você tinha que incluir 21% desse imposto pra saber quanto que você vai pagar de verdade. O que eu achei bastante confuso, mas eu tô dando uma pesquisada aqui que parece que não se aplica mais pra estrangeiro. Vamos torcer pra que isso seja verdade, né? Porque um imposto de 21% é bem alto. Bom dia, Duvelina. Bom dia. Bom dia, filha. Como vai você, hein? Como você tá? Me conta. O que você fez hoje à noite, hein? Dormiu bem? Oi, Viveres. Tudo bem? E você, dormiu bem? Tava ali na cama até agora que eu vi. E hoje estamos comendo essa comida que não é uma comida, é um hino, que também é daquele lá de casa que a gente comentou outro dia aqui. Eles têm esse pé fim congelado que tá muito lindo, né, Filipe? Nossa, tá. Eu tô com muita fome. Eu também. Só quero comer. Vou começar provando esses pãezinhos aqui. São de mandioca e... acho que todos são de mandioca, né? Coloridos naturalmente. Coloridos naturalmente. Hum... é tipo um nhoquezinho. Tá bom? Tá gostoso? Tá bem bom. Estamos saindo de casa, depois desse almoço sensacional, pra ir numa reunião. Que por acaso é do lado do Sesc. Então a gente vai lá depois. É isso o plano? É. Isso aqui chama Milagre Acontecendo. Saí da reunião e vim comprar uma capa. Olha esse celular, que lindo, que não mudou nada, porque eu comprei uma capa exatamente da cor do celular. Oh, yes, meninos. Agora só faltou o apoio de mão. O que ocorre é que o meu celular tá me dando dor na mão novamente, já, pela milionésima quinta vez. E aí, né, a gente precisa colocar a capa pra colocar a bolinha. A gente tava falando desse lugar essa semana por causa dos padrinhos. E aí me deu vontade de vir aqui. E a gente tava muito perto agora, então... É isso. Sorvetinho extra real. Vai rolar agora. Oh, yes. E um sorvete com mel e granola. Achei saudável. Fint dessa. Bem fint dessa. Muito bom, como sempre. Sesc, né? Não tem como errar. É sorvete, sério mesmo. Vai se fuder, ele é muito bom. Vim no Sesc é sempre invariavelmente um sorvete. Achei que você ia usar que é sempre invariavelmente um sorvete. Também. Quase sempre um sorvete, já acaba rolando todo você bem no Sesc. R$3,00, bom. E esse lugar aqui é muito incrível. Olha isso. Tem um ventinho, as pessoas ficam sentadas conversando. Muito bom. Eu sou uma puxa-saco do Sesc. A gente tá vindo embora e aí a gente vê essa placa. Vamos no mirante da piscina? Se a gente for barrada, alguém só vai dizer que a gente não pode subir, ué. Tá aberto e tem uma placa. Eu quero ver esse mirante aí, então. Na real é só um lugar pra você ficar com vontade de ser sócio do Sesc pra poder ir nessa piscina, né? É isso. Mas eu gostei. Achei bom. Tem uma vista mais legal do que... Quer dizer, mais legal não. Diferente do lá de baixo. É, mas eu acho que eu queria tá na piscina mesmo. Tem até ali? Não. Ah, pode? Opa, então vamos. O ruim é que não dá pra fazer muita imagem. O negócio é muito pequeno. Olha só. Mesmo grudado na coisa não dá pra fazer. É, tudo bem. Mas vale a pena subir aqui. Você vai ficar com vontade de ir na piscina? Mas a vida é assim. Só que eu vou até pesquisar como é que eu faço pra ir nessa piscina, se eu posso ir ou não. Tem que ser sócio do Sesc, eu acho que não vai poder. Mas não custa nada pesquisar, né? Vamos atrás do rolê consumista? Não. Vamos comprar a garçadinha hidro. Uhul! Eu tava procurando aquelas bolotas pra... Como é o nome disso? Bolota. E aí eu queria uma preta. Só que aí eu entrei na loja e... Toda vez que eu olho isso eu tenho vontade de chorar. E agora eu luto sempre com ele ao meu lado. Entendeu? Parece que você tá falando de Deus. Eu acho que eu preciso de uma tizona. Ah, não. Que coisa mais linda. Como você vai saber a altura pra colar? Você tem que ver ali mais ou menos como você segura o celular. Você acha que tem que ficar tipo aqui? Acho que tem que ficar bem próximo do meio do celular. Se eu fiz eu falo a minha. Parece bom. Falei, agora que era, né? Cadê? Deu certo? Segura aí. Porra, aí sim. Oi, é, Renila. Sucesso. Acho que foi na altura perfeita. É um ótimo. Eu tô muito feliz com isso. Eu não tô sabendo nem descrever a minha alegria. E agora vamos entrar aqui na... Endossa. Dá um rolezinho. Cadê? O que que você comprou aí? Quer dizer, o que que você pegou aí pra comprar? Outro suplemento. O que que é isso, Felipe? Era pra mostrar o anelzinho, menino. Não essa agressividade toda. Eu achei um anelzinho. Ultimamente tem surgido aqui na Endossa muitas marcas de produtos naturais de beleza e aí eu tô atrás de algumas coisas hoje e eu vi esse perfuminho aqui que eu já tô querendo muito. Custa sete reais. Ah, não. Vou levar. Eu sou bem a doida dos produtos de beleza e ultimamente eu tenho tentado encontrar marcas menores que produzem produtos de beleza. Porque aí eu sei a procedência deles. Eu sei que pessoa que tá por trás deles e tudo mais. E eu gosto disso, né? Se eu tô cuidando da minha pele, é bom que seja de alguém que eu conheço. Pelo menos quando dá. Consumimos, então? Oh, yes. Eu normalmente venho na Ria Chueira e nunca tenho uns anéis desses pra usar muito. Muitos anéis, né? No caso. Que é o show de anel que eu gosto, mas nunca tem um que tem a ver comigo. Mas aí eu nunca desisti hoje. Eu fui recompensada. Eu mostrei lá na loja, mas eu vou desembrulhar agora. Então eu resolvi mostrar de novo que eu comprei esses anéisinhos aqui. Que são uns anéis bem fininhos, assim, ó. Que é pra usar vários na mão, sabe? Eu vou desembrulhar e mostro pra vocês como fica na mão. Eu amo esses anéisinhos muito, muito. Olha só como ficam lindos. Daí eu coloquei uma parte numa mão e uma parte na outra. Porque eu achei que tem muito anel mesmo. Esse aqui ficou grande porque ele era pra funcionar tipo esse aqui, ó. Na parte de cima da mão. Mas os outros eu achei que estão bem lindos. E eu tava atrás de anel já tinha um tempo. Então eu tô muito feliz. Eu comprei isso aqui que é um sabonete íntimo. Eu achei muito engraçado comprar isso. Mas ele tem várias coisas que teoricamente fazem bem para a pepeca. Então eu resolvi comprar pra testar. Porque, enfim, né? É sempre bom. Eu comprei isso aqui que é tipo um banho. É uma barra. Olha, tem camomila e tal. E aí é de uma marca bem natural, ó. Ela é vegana e tal. Eu vou tentar deixar os links dessas marcas todas na descrição do vídeo, tá? E ele custou bem baratinho, ó. Foi R$8,90 essa barra de sabão. E eu achei ela muito fofa. Então eu comprei pra testar. Eu comprei isso aqui que é um perfume sólido. Que foi R$7,00. Eu fiquei muito feliz porque eu tava atrás de um perfume com mais ou menos esse cheiro. Então eu fiquei feliz de ter encontrado esse aqui. Que vocês, infelizmente, não vão conseguir sentir o cheiro. Mas que eu juro que é muito cheiroso. Além disso, eu comprei esse outro anelzinho aqui. Que vocês já viram no vlog. Que eu achei muito bonitinho. O Felipe comprou na Body Shop esse creme pra mãos. Porque ele usa bastante creme pra mão. Então a gente comprou isso pra ele. Que também é bem cheiroso. E aí eu comprei isso aqui. Que é um tônico facial pra passar depois de lavar o rosto. Que eu tenho visto vídeos sobre tratamento da pele. E eu percebi uma coisa. Eu percebi que apesar de fazer as máscaras de beleza pra pele. Eu não cuido da minha pele no dia a dia. E aí não adianta nada. Porque quando eu, por exemplo, tô estressada. As máscaras que eu faço semanalmente. E que mesmo assim tenho feito bem capenga. Não são suficientes. Então eu decidi que eu preciso começar a tratar minha pele mais no dia a dia. E aí eu comprei esse tônico aqui. Que é pra passar sempre depois que você lavar o rosto. E comprei também... Isso aqui que é da mesma linha. Que é uma máscara noturna. Pra a pele ficar mais uniforme. Pra parar de ter essas imperfeições assim. E que ajuda a secar a espinha também. Eu achei que foram bons investimentos. E agora calma aí que o Felipe tem as coisas... Umas coisas que ele comprou pra mostrar. Na verdade são dois anéis. As pessoas querem ver se eu uso anéis. Olha aqui ó, me pede um casamento. Não, Felipe. Os dois anéis são praticamente iguais. Só que um cabe no bindinho. E o outro cabe nesse aqui. Eu não sei como é que chama. Dedo do meio. Aí como tava barato, ela não convenceu a comprar os dois. Eu comprei 80 anéis todos iguais uns aos outros. Dá pra usar essas juntas até. Dá, fica lindo. E eu acho que faz muito mais sentido, pelo menos pra mim, investir em dinheiro tratando a minha pele do que pra esconder as espinhas. A minha pele é oleosa. Ela sempre vai ser oleosa. E sempre vão aparecer espinhas. Mas é claro que quanto mais eu cuidar dela, melhor ela vai ficando ao longo do tempo. Vi de que ela já melhorou muito desde, sei lá, 2016 pra cá. Pele é um negócio que demora a melhorar. Que demora pra ter retorno. Mas que quanto mais tempo você tiver pra investir nela. E também grana, porque tem coisas que são um pouco caras. E que no final das contas ajudam a acelerar bastante o processo. Melhor vai ser, né? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Mas aproveita pra comentar aqui embaixo o que que você usa pra sua pele ficar ainda mais linda. E amanhã a gente volta, não é mesmo? Tchau. E até amanhã. Peraí. O que você tá comendo, Zé Merdinha? Caralho, esse filho da puta achou um pedaço de miojo. Que deve ter caído de algum fogo em um lugar. E tava querendo comer miojo. O que é isso, Ferinacos? Ai, isso é sério. Eu amo você. Sim, eu faço. Algo muito. Sim, eu faço. Seごzinha. Se você quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri